Vai caralho Ahn 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 Vai na p*** Vai Vai Sendo foguetar Ahn Vai Vai Trava xereca Vai vai Trava xereca Ahn Ahn Trava xereca Vai na p*** De mau ele me deu com cê engana poça Poça De mau ele me deu com cê engana poça Ahn Ahn Pode 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 Vagabunda Ahn Ahn Vagabunda Trava xereca Vai 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 De mau ele me deu com cê engana poça 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 Acho do momento meu mano Kevin Vai Todas piramam, todas piramam, todas piramam, todas piramam Vai com a bunda, 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 bunda Vai Entorpeceu de drogas só pra comer Minha buceta Me entorpeceu de droga só pra comer Minha buceta Me pega no meio do baile doidona E me arrasta pra treta Oi soca soca na buceta Soca soca na buceta Soca soca na buceta Soca na buceta Soca na buceta Fica de quatro e mil rabo Que é o teste pra taxa Será que ela aguenta a piraca? Será que ela aguenta a piraca? Vai, vai, vai É nós que o permanece, é nós que o predomina no meio da cidade As do momento é meu mano que é vez니다 Vibe, vai, 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 vai